Fala aí raposada, beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Lego O Senhor dos Anéis Continuando agora a história, começando na verdade a história das duas torres, as duas torres no caso, né? É o segundo filme e vamos ver como é que vai acontecer agora, né? O filme, aqui no caso na história do Lego, A Sociedade do Anel, eu acho que ele teve umas seis ou sete fases Mas geralmente o Lego ele costuma replicar a mesma coisa para as outras histórias dos outros filmes Quando eu tenho um jogo Lego de filme, né? Então talvez seja umas seis, sete fases aqui também das duas torres Vamos ver aqui como é que vai ser, vamos embora E lembrando, se você é novo no canal, vou pedir para você se inscrever, ativar o sino, deixar o like E também me seguir no Instagram, que vai me ajudar demais tudo isso aí, ó E realmente mudou até o desenho ali, cara, ficou um desenho bem bacana E aí Ah, ah! Vamos lá, Sr. Frodo, nós temos perdido Eu não acho que Aro é nada para nos trazer para nós ir esse lado Ele mudou para muitos coisas a acontecer, Sam Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Não... Grandelph! O que é isso, Mr. Furrow? Nada. Só um sonho. A batalha de Gandalf contra Balrog. Vamos ver como é que vai funcionar isso aqui, hein? Pelo menos eu espero que tenha batalha. Vai ser bem legal. Vamos, Gandalf. Quebra o gelo. Aí, quebrou. Quebrou. Quebrou, quebrou, quebrou. Beleza. Agora dá pra controlar. Bom, é basicamente... Pra fazer o desenho que tá ali, ó. Agora que eu vi. Tem um desenho ali pra seguir. Aí vem o verde. Que vem aqui, mas o verde vai ter que esperar. Primeiro eu vou ter que colocar o amarelo embaixo. Opa, calma, 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 calma. Aí, agora sim. Agora o verde. É quase um jogo de... Como é que fala? Não, 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 não. Não pega não, não pega não. É já pegar o 100% depois, meu filho. Depois. Depois a gente vai fazer o 100%. É quase um jogo de Tetris, né? Ok, mais coisas pra construir. Gandalf. Muito bem. Subindo as escadas. Subindo as escadas. E aí está Balrog. Assim que Gandalf derrotar ele, vai se tornar o Gandalf o branco, né? Pode vir, Balrog. Pode vir. Você não me atingirá. Acho que eu preciso do cajado aqui, não? Não. Não, aparentemente não. Calma aí. Caraca, energizou ali. O Gandalf energizou a espada dele, meus amigos. Então tá. Por enquanto vai ser só sobreviver aqui ao Balrog. Aos ataques dele. Pode vir. Manda tudo que você tem. Manda tudo que você tem. Opa. Me atingiu. Vamos lá, meu cara. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Vai energizar aqui de novo. Aqui. Boa, Gandalf. Mais um ataque. Precisamos de mais um ataque. Mais um ataque, Gandalf. Boa, escapei. Chicotinho. Espadinha. Ataquezinho fraco. Chicotinho. Não, espadinha de novo. E... Talvez seja o último golpe. Vamos ver. Era o último golpe. Vamos lá, Mr. Funnel. Vamos lá, Mr. Funnel. Peixes. Bom. Vamos ver onde tem esses peixes aí, né? Hum... Vamos olhar pra cá. Tem um peixe ali, ó. Parece ter um peixe. E, cara, tá travando aqui. Por que que tá travando, gente? Ah... O Sam... Calma aí, meus amigos. O Sam... Ele tem uma corda agora... Que a... Galadiel, acho que é o nome dela. Eu não sei se é Galadiel, mas acho que é. É que ela deu pro Sam, né? Agora ele pode usar cordas também. Eu tô falando, cara, que o Sam vai ser o personagem mais útil aqui do jogo. Ok. Vamos lá. Passou, passou. E mais um peixe aqui. Olha, não é por nada não, mas... O jogo deveria aceitar o meu pulo aqui, né? Mas ele não aceita. Então, tudo bem. Faltando alguma coisa. Faltando madeira. Mais uma madeira. Mais uma madeira. Ai... Ai... Dá pra carre... Carregar uma... Uma por vez, né? Cadê a outra? Dá pra quebrar aqui? Dá. E a madeira tá aqui, ó. Beleza. Fogueirinha. Acendeu. Vai queimar ali essa... Essas folhas, né? Que estão impedindo o caminho. E agora foi. Não! Não solta, não! O Sam soltou o peixe. Guarde o peixe, homem. Mais uma área pra cavar. E pra usar a cordinha do Sam que eu não tinha usado, ó. Cara, essa cordinha dele... É muito legal. Agora eu tô vendo que é o Frodo que vai... Entrar ali na escuridão. Porque ele também recebeu... Acho que é da Galadiel. Não sei se o nome tá certo. Depois eu vou ver se tá certo mesmo. Um negocinho pra entrar na escuridão, né? Aliás, já temos três peixes, né? Agora quatro peixes. E agora voltamos. Um peixe. Dois peixes. Três peixes. Quatro peixes. E... Ficou faltando aqui... Esses do começo, ó. Que eu não sabia que o Sam tinha essa cordinha pra usar. Escadinha. E agora aqui, ó. Não. Não vou pegar, gente. Ué. Tá faltando mais um. Tá faltando mais um, meus amigos. Aqui. A gente foi lá em cima. Beleza. Tudo tranquilo. Aqui não tem nada. Aqui a gente pegou. Aqui. 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 que eu passei por uma caverna escura. Aqui, ó. Agora foi. Agora foi. Eu não tinha reparado ali na caverna. Pronto, agora temos aqui os peixes para Sméagol. Pronto, agora temos aqui. Pronto, agora temos aqui. Meu... Precio. Nós queremos isso. Ah! 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 Então tá, né? A gente vai ter que pegar os peixes para jogar no Sméagol. Pegou o peixe. Pegou ele com a corda. Ih, rapá. Foi. Vamos aqui achar mais peixe. Isso aqui é para um tesouro. O Sam não pode pescar. Opa! Calma aí. Aqui é uma caverna, ó. E o Frodo pode entrar. Aqui tem uma corda. Não sei para que tem uma corda aqui, mas tem uma corda. Opa! Opa! E aqui tem um gancho. Ah! Entendi. Ele vai fazer uma... Uma vara de pesca, ó. Hã? Tá faltando alguma coisa ainda. Não. Isso aqui é para um tesouro. Ah! Gente, eu não estou entendendo isso aqui. Será que é o Frodo que tem que perceber? Não, também não. Ué, meus amigos. Aí, pronto. Consegui. É porque está tão escuro aqui, gente, que eu não estou vendo ali os caminhos. Pronto. Pronto. Soltou. Vai, Frodo. Pronto. Agora sim. Agora temos uma vara de pescar. Vamos. Rápido. Mais um peixe. Toma! Deixa o Sam. Vamos pescar mais um. Vai ser o último. Tome. Vamos lá. Pega o Sméagol. Vamos lá. Vamos lá. Isso é Sting. Você já viu isso antes, não é? Não é? Gol. Um, vamos lá. Peraíta, garotam. E vou Bras,abiliris? Ou Psaromão. Você conhece a caminho pra Mordor? Você vai nos levar para a Black Gate. Você não vê isso, do você? Ele é um inimigo. Consumação sempre ajuda. Consumação sempre ajuda. Ok. Amansando o Gollum, é o nome da fase. Beleza, gente. Primeira fase que a gente faz aqui das duas torres. Vara de pescar, a gente fez ali um item. Bloco de Mitril. Salvando e vamos ver se tem alguma cena aí de transição de uma fase para outra. Às vezes tem, né? Vamos ver. Vamos esperar o retorno aqui. Não. Galera, é o seguinte. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e se divertido. Se você gostou, se divertiu, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e também me segue no Instagram. Um grande abraço. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.